Uma época, um programa chamado Aquarela, que foi criado pelo Alcides Vieira, e nessa, quando estava no ar esse programa, foi o primeiro rádio teatro feito no Grilo da Tarde, às cinco horas da tarde. E era uma história romântica por dia, o casal romântico era sempre o mesmo. Era eu e uma atriz chamada Rosaria Ferraro. Foi quando surgiu o Ibope, e o primeiro boletim publicado pelo Ibope dava 100% dos aparelhos de rádio ligados para esse programa da Rádio Bandeira. Inédito, que nunca mais se repetiu. É que naquele tempo não havia pesquisa de espécie alguma, e acreditava-se que a Rádio Leopold era a estação mais ouvida, a única estação, talvez até a única estação que se ouvisse. Então foi uma surpresa para todos, e foi uma motiva de profunda irritação do doutor Paulo Bachar de Carvalho, naquele tempo que era super ativo. Ele ficou revoltado com aquele resultado, e acabou comprando a rádio.